Oi, gente! Então, sempre gostam de ver comprinhas, coisas que a gente usa para ir para o plantão e tal. E acontece que eu fiz uma compra, gastei uns dinheiros, numa marca que eu gosto muito. Enfim, eu tinha comprado já, quando começou a residência, essa necessaire com o nome. Inclusive, outros colegas acabaram comprando também. Porque justamente fica muito fácil pelo fato de ter o teu nome, né? Querendo ou não, o hospital é um lugar público que muita gente passa. Então, é algo que você tem que ter um cuidado, assim, de realmente colocar nome nas suas coisas, ter um cuidado para não perder. E aí, eu comprei essa necessaire e eu sou apaixonada por coisas combinando. Então, eu comprei mais algumas coisas e eu vou fazer um pequeno unboxing aqui com vocês. E aí, a gente vai organizar juntos as coisas. Então, vamos às minhas compras. A primeira coisa que eu fiz foi comprar outro modelo de necessaire, um pouco maior, que está vendo? Ela tem... Essa aqui tem esse compartimento com bolso e mais um compartimento embaixo. Tá vendo? Por que eu fiz isso? Essa daqui é uma necessaire que eles colocam como sendo para maquiagem. Mas, por que eu escolhi mais uma? Porque essa aqui, eu comecei... Eu carrego tanta tralha, eu sou muito que carrego a tralha. E ela começou a ficar um pouco pequena. Então, a minha ideia é usar essa daqui mais como estojo mesmo, né? Que é a função original dela. E colocar as minhas coisas, tipo, esteto, otoscópio, oxímetro, nessa daqui que fica mais folgado. São coisas que não podem ficar amassando muito, sabe? Senão, pode estragar. Então, primeiro unboxing. Aqui estamos. Segundo... Ai, meu Deus. Ficou nervosa. Ah. Essa aqui é a capa para computador. Eu escolhi não o modelo mais novo que eles lançaram agora. Eu escolhi essa, porque eu tenho outra capa de computador bem parecida com o modelo novo que eles lançaram. Daí eu fiz essa daqui. Só que ela é, com certeza, um pouco grande para o meu colívio também. Vocês verem que eu não abri as coisas direito mesmo. É um pouco grande para o meu computador. Mas eu já sabia que seria. A ideia é que eu consiga colocar o computador, consiga colocar folhas, artigos, coisas que eu esteja lendo mesmo. E que o computador fique bem protegido, assim, para ficar meio para lá e para cá lá no hospital, né? Porque fica meio para lá e para cá. Não tem muito para onde fugir. Próxima coisa. Ai, essa daqui. Tá. Aí, eu comprei essa bolsona, que é uma mala de viagem, na verdade, né? Só que, gente, a gente passa muito tempo no hospital. E eu gosto de pegar muita coisa. Então, eu escolhi a malinha. Eu vou substituir essa daqui. Então, trocamos. Muito linda. Tudo combinando, né? Vocês estão vendo. Por último, eu comprei. Porque a minha começou a rasgar por dentro. Por fora, ela está super linda. Mas um dos compartimentos começou a rasgar. Então, eu comprei uma lancheira. Então, agora teremos tudo, tudo, tudo combinando. Essa lancheirinha é a coisa mais fofa do mundo. E, gente, sinceramente, eu achei que ela era um pouco mais fina. Ela é bem reforçada. Ela tem uns compartimentos dentro. E, como eu levo meu almoço, eu achei ótimo. Que eu consigo, eu levo, às vezes, almoço, janta, lanches. Consigo botar separado aqui, sabe? E tem um lugarzinho pra eu colocar, carregar meu chá. Porque eu pongo chá todos os dias, né? De manhã. E é isso. Bora pra organização depois desse mini unboxing. As coisas que tem aqui dentro. Que, honestamente, não tem muitas coisas. Ó, meu chá ainda tá aqui dentro. Coitado do meu chá. Depois tenho que levar ela pra cozinha. Eu carrego um crocs. Sim, estou carregando crocs agora. Antes eu não fazia isso. Talvez eu pare de fazer em algum momento. Mas, no momento, estou carregando crocs. Aí, aqui tá o meu esteto, que tá solto aqui dentro também. Meu oftalmoscópio fica nessa caixinha aqui pra proteger. E aqui é isto. Aí, aqui eu tenho uma necessaire. Que tem, assim, coisas de utilidade. Remédios, como de dente, absorvente, coisas desse gênero. Eu vou mantê-la aqui. Aqui tem o óculos pra entrar no Covid. Ele tá limpinho, tá, gente? Tipo, estou colocando de boca. Um micropore que, às vezes, eu tenho muita dificuldade de tirar alguns brincos que eu tenho aqui. E, às vezes, é um setor que eu não posso usar. Então, se dá e eu não consigo tirar, eu coloco um micropore por cima. Um carregador de celular com um protetor de cabo de ovo. E aqui tem a minha chave, opa, de casa e um cadeado. Que eu carrego sempre, às vezes, pra você usar algum armário, eu coloco o cadeado. E é isso que tem nesta bolsa. Mas agora vamos ao que interessa. Que é organizar isso aqui. Ok, então vamos fazer isto juntos. Gente, serve muita coisa aqui dentro. Então, eu vou começar tirando tudo. As coisas de papelaria que tenho aqui. Minhas coisas que eu uso mais de oxímetro. Aqui tem o martelinho. Aqui minha calculadora. Meu carimbo fofíssimo da Minnie. Eu amo ele. Mais marca-textos. Creminhos e coisas. Então, aqui, o que eu quero deixar? Eu quero deixar esse caderninho. Na verdade, não. Vou botar o caderninho pra lá. Era a minha ideia inicial. Mas vou mudar. Vamos lá. Isso aqui, gente, é suave. De álcool. Eu uso pra limpar as coisas. Aí eu já deixo aqui dentro pra ficar mais fácil. Isso aqui é uma cordinha de crachá. Que já tá ali dentro. Tá. Vou começar. Eu quero deixar aqui dentro os marca-textos. Talvez eu peguei mais alguns. Vou botar as canetas aqui. Vou deixar os suaves aqui também. E fonezinho. Não, fonezinho eu vou botar pra lá. Vou pegar mais marca-textos pra botar aqui depois. Eu acho. Vamos ver como ficaram as coisas aqui nessa outra manifestéria. Tá. Primeira coisa. O que eu quero por aqui é o meu esteco. Eu queria ter um espaço, assim, pra ele, sabe? Então... Vou botar mais pra cá. Eu não sei. Tô muito na dúvida se eu deixo ele aqui em cima. Eu acho que vai ficar muito exposto. Eu não sei. Não vou ver. Vou deixar ele aqui em cima. E vou botar o meu ozoscópio aqui nesse bolsinho. Aí. É que esse meu esteto, gente, ele é um pouco maior que a média dos estetos, né? Tipo, o Classic. Se tu pega o Classic, os outros, eles são um pouco menores. O Cardiology, ele é um pouco mais grosso aqui nessa parte. Aí ele é um pouquinho maior. Ó, acho que ficou bom, né? Aí aqui embaixo dá pra eu botar o caderninho. Dá pra colocar o martelinho aqui. Ai, gente, adorei botar o martelinho aqui. Aí os oxímetros. Eu tenho três oxímetros, gente, que eu acho que vocês vão fazer essa pergunta. Olha só, cada um é de um tamanho. Eu primeiro ganhei esse, que é de adulto. Aí eu ganhei esse, que é neonatal, é pra bebezinho bem pequeno. E aí eu ganhei o pediátrico, que dá tanto pra neonatal, quanto pra crianças maiores, até adolescentes e adultos. Então esse aqui é o mais versátil de todos, de qualquer maneira. Meu carinho. Ai, eu acho que... Aqui uma fita métrica, eu vou deixar aqui também. Aqui o fone, eu vou deixar aqui, ó. Acho que o carinho. Esse aqui pode vir aqui. Deixa eu deixar a calculadora. Deixa eu deixar meu creme aqui. Ai, gente, adorei a divisão. Ficou ótimo. Então eu vou deixar esse aqui. Deixar esse aqui aqui. Deixar esse aqui aqui. E o caderninho aqui também. Aí fica bem mais fácil. Deixa eu botar esse aqui aqui. Top, hein? Ai, meu Deus. Tá. Agora vamos botar as coisas dentro da bolsa. Ok, vamos lá. Então a bolsa está aqui. Depois eu vou... Como eu não tô de plantão, eu já sei que eu vou... Colocar... Nossa, eu tenho um super bolso aqui, ó. Se duvidar, eu acabei até meu computador. Nossa, tudo bem. Aqui tem essa alça. Então vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou botar aqui dentro do Jorge. Eu vou deixar aqui, que depois eu vou deixar no computador, que tá ali. Coisendo de vizinhos pra vocês verem botar aqui. Vou deixar bem encostadinho na base da bolsa aqui na lateral. Que aí ele dá um suporte. Daí uma necessaire. A outra necessaire. Ai, gente, meu caderno. Vou botar ele aqui dentro. Assim eu sou bem... Eu sempre fico armando esse elásticozinho na caderno. Tá aqui. Aí tem esse... Esse bolso, né? Que eu falei aqui dentro, ó. Olha só. Que ele tem a ser fecho. Eu vou botar nesse sério aqui. Gente, eu amei essa bolsa. E vou botar... Tem um bolsinho aqui, dá pra botar a chave. E o cadeado. E o meu carregador aqui em outro bolsinho. Aqui no canto. E tem um outro bolsinho que eu achei ótimo. Dá pra botar o óculos. Dá bem certinho, eu acho. Dá bem certinho aqui no óculos. E esse negócio aqui, ó. Vou botar aqui. Só que eu acho que eu vou fazer diferente, gente. Porque ainda tem o crocos pra enfiar aqui dentro. Eu acho que dá pra fazer assim, ó. Nossa, dá muito. Gente, eu tô apaixonada. Olha só. Gente, é perfeito. Exatamente como eu imaginei. Amei. É isso. Espero que vocês tenham gostado. De acompanhar um pouco como eu me organizo. pros pontões e pra ir pra residência. E é isso, gente. Um beijo. E até a próxima.